RH estratégico de A a Z. E para o UI, vocês escolheram indicadores. Então, vamos entender a importância estratégica de indicadores dentro de RH. Ih, lá vem ela falar de indicadores, é isso? Bom, indicadores é um tema que nem sempre é fácil, mas ele é muito importante para qualquer profissional que queira ter um norte, saber da evolução das coisas, definir um objetivo a ser atingido, a ser alcançado. Quando a gente fala de indicadores de RH, a gente tem que pensar que existem alguns indicadores que são comumente acompanhados, como o índice de turnover, voluntário, involuntário, o índice de pessoas que foram mapeadas com talento e que a gente perdeu ao meio do caminho, ou pessoas que foram mapeadas com talento, com potencial, e que esse potencial não se comprovou ao longo do tempo, quantas pessoas mapeadas, de fato, conseguiram colocar, exercer esse potencial na prática, em quanto tempo essas pessoas estão sendo, de fato, promovidas, movimentadas. Há também muitos indicadores relacionados ao pacote de remuneração. Então, competitividade frente ao mercado, posicionamento na faixa, se existe aí um gap entre remuneração de diferentes grupos, homens e mulheres, por exemplo. Há uma série de indicadores que a gente pode setar, definir, para que haja um acompanhamento. Por que isso é estratégico? Então, a gente já ouviu a célebre frase do que não é medido, não pode ser gerido. Há, sim, muitas coisas subjetivas e mais nuances que não cabem necessariamente em indicadores, e que podem, que precisam ser geridas de uma forma intencional, mas há também uma forma da gente acompanhar alguns temas que são importantes, que são relevantes, para sabermos se estamos evoluindo, se a empresa corre algum tipo de risco e tudo mais. Um tema, por exemplo, é o engajamento. É muito normal, hoje em dia, a gente ter pesquisas mais profundas e pontuais sobre o nível de engajamento dos colaboradores, mas também é possível que os colaboradores possam ali responder pesquisas rápidas, sejam elas semanais, diárias, sobre como a pessoa está se sentindo, desde entender e pensar em bem-estar, até o nível de engajamento e de comprometimento mesmo. Esse termômetro, né, esse pulse que a gente chama, ele ajuda muito a entender se a gente está começando a ir para algum desvio, se tem algum problema localizado acontecendo numa área. Então, é uma forma mais rápida, quantitativa, de conseguirmos atuar antes que um pequeno incêndio, né, um pequeno fogaréu ali vire, de fato, uma coisa muito grande e que se alastre por toda a organização. Então, indicadores, números, pesquisas ajudam muito a isolar, fazer filtros e trabalhar de forma mais cirúrgica, mais pontual. Há também aqueles temas um pouco mais complexos, né, e importantes no nível organizacional, como cultura. Como a cultura da sua empresa é percebida. Então, uma pesquisa de cultura que traga resultados quantitativos também da percepção das pessoas sobre os seus pilares culturais, pode direcionar muito aí o trabalho e esforços, tanto de RH quanto de toda a liderança, de uma forma geral. E esses indicadores mais relacionados ao dia a dia, é interessante que o RH disponibilize para o gestor, que o próprio gestor não precise acionar, né, o seu business partner ou qualquer outra área de RH para que ele consiga gerar esse tipo de indicador e que ele possa, sim, entender ali como que está o clima, se dentro da pesquisa do que foi respondido tem algum tema que é mais importante e relevante. Esses gestores mesmos podem abrir esses indicadores para discutir o tema dentro de suas reuniões de equipe. Então, quando a gente instrumentaliza tanto o RH quanto a liderança com números, com indicadores, com evolução de índices importantes, a gente gera uma oportunidade de ação, de discussão, de reflexão. Então, eu realmente espero que você possa entender para o seu negócio, dentro dos dados que você tem disponível, como que você pode organizá-los da melhor forma, se possível dentro dos sistemas, né, o ideal. Tem muita gente que ainda trabalha aí com planilhas, mas se possível dentro dos sistemas e que isso gere indicadores relevantes para o negócio. Indicadores relevantes são aqueles, não que a gente olha por olhar, né, para falar, ah, tá bom, estou acompanhando isso. Mas indicadores que nos geram insights importantes e que nos fazem aprofundar o tema, entender o que está acontecendo e fazer um plano de ação efetivo para atuar, né, e trazer uma solução para aquela questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, onde a gente falou de indicadores de uma forma mais estratégica dentro de RH. Eu vou te pedir agora para assinar o canal, curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você conhece que podem se beneficiar desse conteúdo também. Bem, aproveito para lembrar que Laura Vidal Consultoria agora é SALT, Transformation Insights, a marca que vai ajudar a estar ao seu lado para que você se torne um RH de resultados. SALT, Transformation Insights.